O Dia Mundial do Coração é um dia muito especial, que existe para nos lembrarmos do nosso e do vosso coração. Este ano de 2020 é ainda mais importante. O coração continua a existir, apesar de doenças mais graves. Gostaríamos de partilhar convosco algumas mensagens para um estilo de vida mais saudável, incluindo exercícios, integridade física, nutrição, bem-estar psicológico, entre outras, para que todos juntos possamos cuidar melhor do nosso coração. Tenha cuidado, mesmo em tempo de Covid, com o seu coração. Se a dor no peito apertar, o 112 tem que ligar. Esquecer a medicação é prejudicial para o seu coração. Tom sempre os seus medicamentos! Nada melhor do que uma boa alimentação para manter-se saudável o coração. Alturas em que é preciso parar, respirar, para o stress e controlar. Para controlar a mente e o corpo, faça ioga, nasce o desfome. Atividade física é fundamental. Comece a deslegar. O importante é não parar. Se saudável quer ficar, o tempo sedentário deve recuperar. Levanta-se mais vezes ao longo do dia. Vida em movimento! Fumar! Não! Por si, nós, pela operação. Deves-te fumar! O estilo de vida mais saudável, torna a vida mais agradável. Deixe o coração ser ativo. Superação e indicação é com o coração. Eu consegui ser mais ativo. Comer melhor e deixar de fumar. Então, por que não mudar? Hoje é o dia mundial do coração. Use o coração para combater as doenças cardiovasculares. Para si, para a comunidade onde está inserido, para aqueles que amam. Tenha um grande dia mundial do coração. Um grande dia mundial do coração. Tenha um grande dia mundial do coração. Legenda Adriana Zanotto